Júlio do Carvalho Eu conheci uma menina na internet E ela me disse que é a verdadeira avião Eu marco e me encontro com ela na Avenida 7 E quando eu vi a menina, filho, cabeça Ela tem cara de jaca, nariz, um mapa, estria Nas pernas, pular de peteca, caceta de alicate, cabelo de assolando Ela com a olho assim, o encravado, a boca de deitada A barriga dobrada, tirando a camisa, o peito bate no chão Ela com a puta desengonçando a cintura de ovo Cara manchada e quando ela falou, papai de leão Tem um garoço nas costas com a voz grossa A cara torta, minha resposta na hora foi cantar este refrão E o Gabriel é assim, faz a canhão, faz a canhão, faz a canhão Eu conheci uma menina na internet E ela me disse que é a verdadeira avião Mas eu me encontro com ela na Avenida 7 E quando eu vi a menina, filho, cabeça Ela tem cara de jaca, nariz, um mapa, estria Nas pernas, pular de peteca, caceta de alicate, cabelo de assolando Ela com a olho assim, o encravado, a boca de deitada A barriga dobrada, tirando a camisa, o peito bate no chão Ela com a cunda desengonçada, cintura de ovo Cara manchada, quando ela fala, papai de leão Tem um garoço nas costas com a voz grossa A cara torta, minha resposta na hora foi cantar este refrão E o refrão é assim, faz a canhão, faz a canhão, faz a canhão Faz a canhão, faz a canhão, faz a canhão, faz a canhão